E aí galera do Me Salva, vamos continuar os nossos exercícios sobre resolução de sistemas lineares. Aqui a gente tem mais um sistema, dessa vez um sistema com três equações e duas variáveis, x e y. Vamos escalonar isso aí então. Primeira coisa que a gente faz, coluna não nula, essa aqui, esse aqui vai ser o nosso pivô. O que eu vou fazer vai ser zerar essas duas posições de baixo aqui. Para zerar esse número aqui, do da linha 2, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar a linha 2 com a linha 1, porque daí eu vou ter 1 menos 1. Então é L2 mais L1. Já para a linha 3, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela, a linha 3, e tirar duas vezes a linha 1. Daí eu vou ter 2 menos 2 igual a 0. Então, o nosso sistema vai ficar o seguinte. Copie a primeira linha. Então, aqui, L2 mais L1, menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 2, 1. 1 menos 7 dá menos 6. E agora, para essa terceira linha, então, é L3 menos 2L1. 2 menos 2 dá 0. 1 menos 4 dá menos 3. E 5 mais 14 dá 19. Então, esse aqui é o nosso primeiro elemento pivô. Essa é a nossa primeira coluna pivô. Então, a gente tapa a primeira linha e vê a próxima coluna pivô, a próxima coluna não nula, então é essa aqui. Então, a gente tem que zerar esse elemento aqui embaixo, esse menos 3. Para isso, então, eu vou trocar a linha 3, pelo que é linha 3 mais 3 linha 2. Então, escrevendo aqui embaixo, a primeira linha é igual. Segunda linha é igual. Terceira linha é 0. Então, agora, L3 mais 3L2. Menos 3 mais 3 dá 0. 19 menos 18 dá 1. Então, agora, a gente está na nossa forma escalonada final. O que aconteceu aqui? Se eu olhar para essa linha aqui, a linha 3, o que ela está nos dizendo? Que 0x mais 0y é igual a 1. Isso aqui é o que caracteriza o sistema impossível. Como a gente viu anteriormente. Isso aí poderia ter sido notado antes de você fazer essa operação daqui para cá. Porque, olha só, aqui está me dizendo y igual a menos 6. E aqui está me dizendo menos 3y igual a 19. O que não faz sentido, portanto, sistema impossível. Vamos continuar, então, fazer mais um sisteminha aqui. Do mesmo jeito, agora, a gente tem aí 3 equações, 2 incógnitas. O que vale a pena perceber aqui? Nota essa segunda linha, menos 6, 12 e menos 9, ela é toda divisível por 3. E essa outra linha, 4 menos 8 e 6, é toda divisível por 2. Então, eu vou fazer a linha 2 igual a 1 terço da linha 2. E a linha 3 igual a 1 meio da linha 3. Aquela multiplicação por constante lá. Pode ser aqui do lado, então. Olha só. Vou copiar a primeira. Dividir a segunda linha por 3, então, aqui vai dar menos 2. Aqui, 12 por 3 dá 4. E menos 9 por 3 dá menos 3. E a última linha, 4 por 2 dá 2. Menos 8 por 2 dá menos 4. E 6 dividido por 2 dá 3. O que aconteceu? Olha só. Esse nosso sistema tem 3 equações. Mas nota que todas as equações são iguais. Essa segunda aqui está mascarada, multiplicada por menos 1. Mas se eu multiplicar ela por menos 1 de volta aqui, agora eu tenho 3 equações iguais. 2x menos 4y igual a 3. Isso foi uma coisa que a gente não comentou, mas que vale a pena notar. Olha só. Sempre que você tem duas equações iguais em um sistema, você pode desprezar uma delas. Portanto, o nosso sistema que tinha 3 equações, na verdade, tem só uma. O que um sistema de duas equações está nos dizendo? Então, se a gente dividir um sistema de uma equação com duas incógnitas, se a gente deixar o x aqui, essa aqui é o nosso pivô, não muda nada no algoritmo do escalonamento. Esse aqui é o nosso pivô. Aqui eu vou ter, então, uma variável livre. E aqui eu tenho 3. Então, a minha solução vai ser a seguinte. O y é livre. E agora, isolando o x. x, então, é 3 mais 4y sobre 2, porque tem 2x aqui. Portanto, a minha solução é exatamente essa. 3 meios mais 2y e y livre. Essa aqui é a solução do sistema, que, na verdade, não é um sistema, é só uma função de uma variável, uma reta. Você pode deixar o x livre ou o y livre, não vai fazer diferença, você vai ter a mesma reta de qualquer jeito. Então, esses foram mais dois exercícios envolvendo escalonamento e vamos continuar fazendo mais alguns nas próximas aulas. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!